Porque aqui é Hornet rapaz Boa noite pessoal, mais um vídeo aí do Fabinho da Hornet Ivete ficou com mijaneira no meio da estrada Agora o que aconteceu? Parou o carro aqui e atolou na brita E o carro não sai nem lascando aí Tudo isso por causa da mijaneira da Ivete da Hornet Olha lá Não sai nem lascando Já tentei, coloquei touro, coloquei tudo Agora é só esperar, só Deus sabe o que vai acontecer Vou ter que ligar pra... É, ligar pra... Deixa eu ver se eu consigo o telefone aqui da... Deixa eu ver Beleza, mantém o número da... Conceição na área da pista aí, velho Da Anchieta, vou ver se eu acho no Google aqui Porque o carro não sai nem lascando daqui, mano Cê é louco Nossa, dá uma olhada, velho Ah, sujou todo o meu carro Olha aí, ó Entrou 10 quilos ali, pedra, pedra até no motor Se bobear, pedra até no motor Deixa eu ver se eu acho aqui Telefone Anchieta Lascar, viu Vou te falar, viu Tudo isso por causa de um xixi Não tô não, não tô gravando não Deixa eu ver aqui Tá, ô Por isso, sempre ande com o telefone das pistas que você vai andar Se pifar Aí você sabe Se parasse um caminhãozinho desse pra puxar Já era E aqui o sinal tá uma beleza, viu Sinal de internet, ó Dá até pra baixar um vídeo no YouTube De tanto que tá É lógico que não, né Mas tá no meio do meio do mato Aqui não tá funcionando nada aqui Malemalho, tá funcionando Eu e você E é isso, pessoal, tá vendo Quanto há tempos aí que acontece No meio da anchieta Uma acerração lascada O celular, a internet não funciona Eu nem sei pra quem ligar Sinal de celular não funciona Parece que o WhatsApp tá funcionando Vou chamar, vou ver se os caras me ajudam aqui O WhatsApp tá indo Vamos esperar, velho Esperar Tem que fazer aí, velho Tem que esperar Não tem outra coisa pra fazer Você já conseguiu falar pra ele? A mensagem foi pra ele Só que o sinal tá ruim Tem que esperar ele responder, né E aí a gente fica assim Admirando a beleza desse lugar É Pode ser que apareça a pessoa do bem Ou pode ser que não apareça ninguém E é isso Vamos esperar aí, velho Não tem outra coisa pra fazer Deixa eu pegar aqui Colocar no case Pra não estragar minha câmera Olha aí, rapaziada Vamos ficar aqui esperando Aguardando o benfeitor Aguardando o número pra ligar Pra outro Mas adianta se desesperar em caso de acidente Em caso de problema Que isso aí acontece Fica aí Não fica, velho É que eu vou arrumar, rapaziada Pera aí Nossa, até o negócio da GoPro Bichou Bichou, bichou, bichou Aí, agora foi Pronto Acho que fica aí agora Pronto Fique aí Polícia Aê Chegou Graças a Deus Por que você entrou tanto? Eu vou saber Eu tava vendo a brita aí Não tava vendo nada Ela ficou com vontade de ir ao banheiro Eu não vi a brita Entrei aí Eu vou conseguir sair Eu tô preso Mas eu tenho que tirar o carro daí Eu tô maldito Fique aí Tá vazia? Não, mas ele tá leve, ele tá ligado Tá vazia? Tá vazia? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL